Fala, irmãos Jurássicos! Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje estaremos aqui falando sobre os novos dinossauros da linha Dino Trackers da Mattel. E, bom, pessoal, como vocês sabem, eu parei um pouco aí de falar dos dinossauros da Mattel, pois eu tinha desanimado aí um pouco aí com o filme Dominion, aí o sexto filme da franquia Jurássic. E, bom, pessoal, eu decidi fazer aí um vídeo analisando as novas figuras, não só porque elas me animaram, pois eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E, bom, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixe um like, se inscrevam no canal se forem novos, ativem o sininho para não perder os outros vídeos do canal e comentem qual foi a figura que você mais gostou dessa linha Dino Trackers. Bom, bora lá! A primeira figura que temos aqui é o... deixa eu olhar o nome... Shuanianosaurus. Eu não sei se eu falei o nome do dinossauro correto, eu não sei se eu pronunciei correto o nome, mas está aí o nome... Shuanianosaurus. É uma figura bem bonita, eu curti bastante a coloração, ficou bem natural assim. E, bom, a próxima figura é o... Elaporossauros. Eu curti também bastante a cor da figura, por algum motivo me lembrou bastante... É... Como é que era o nome mesmo daquela linha de figuras? Não é... não tem nada a ver com Jurassic, é mais mesmo... É... Dino Valley, sério. Algumas figuras, a coloração de algumas figuras estão me lembrando bastante as figuras da Dino Valley, sério. Por exemplo, um desses é o... Piat... Ah, não, esse daqui não tem como, eu não vou conseguir pronunciar esse nome. É muito difícil pra mim. Sério, olha isso, olha o nome desse bicho. Mas, sério, a figura também é bem bonita, eu curti bastante esse verde no corpo dele, a cristal laranja, curti bastante. Também temos aí o Austro Raptor, uma figura que eu curti muito, por ser um Raptor diferente aí do que estamos acostumados. Já tivemos aí o Mega Raptor e agora estamos tendo o Austro Raptor, eu espero que um dia a gente possa ter o Yuta Raptor aí na linha da Mattel. Bom, também temos aí uma repintura do Baby Brachiosaurus de Equipmento de Jurássico, uma figura que eu curti bastante, mas na minha opinião o protótipo estava melhor. A gente também terá o Notossaurus, que na minha opinião não está fiel ao da série, pois o da série é mais azulado, e o que eu estou vendo aqui é um marrom, então, tipo, não ficou tão fiel ao da série. Mas tudo bem, é uma nova espécie e está muito bonita, na minha opinião. Também teremos o Tupandactylus, sério, essa é uma figura que eu curti bastante, eu já gostava bastante o Tapejara, mas ele tinha mais uma cara de dragão. E agora teremos o Tupandactylus, que está bem bonito, na minha opinião. Bom, também teremos aí um Dino Damage aí, um pack de duas figuras, a gente terá o Junior do Mundo Perdido. Teremos também o Paxiapalosaurus nesse pack, como diz aqui, um Epic Attack. Sério, ficou bem legal esse pack. A gente também terá o Prestosucos, uma figura que eu curti muito, eu achei ela muito monstruosa para o meu gosto. A gente terá aí o Dilophosaurus, Dino Damage aí. Sério, ficou bem legalzinho, mas, não sei, eu não compraria. Ah, e uma correção, não é Dino Damage, é Epic Damage aí, a nova linha. A gente também vai ter o Triceratops Habitat Defender, uma figura que eu curti, é basicamente o Hammond com algumas melhorias, não só no tamanho, como também com a boca articulada. Teremos aí um Carnotaurus, que na minha opinião está muito bonito aí. Ele também é da linha Epic Attack. E sério, ele está muito bonito, a coloração lembra bastante o de 2018, na minha opinião. A gente vai ter aí um Raptor de Jurassic Park 3, muito bonito. O, cadê? Tem aqui o Plesiosaurus, não, Elasmossauro, que a gente já comentou aí numa live. E a gente vai ter um pack de duas figuras, comemorando aí também os 30 anos de Jurassic Park, que é o Crash and Attack Explorer, que é basicamente o Ford Explorer, com uma das Raptors de Jurassic Park 1, em 93. A gente também terá um novo Tiranossauro, Hunt and Chomp, aí. É uma figura, na minha opinião, que é muito boa. Eu curti a coloração, é muito diferente do que a gente está acostumado aí na Mattel. Geralmente a Mattel faz um laranja ou um marrom bem escuro. Então, aqui a gente tem um laranja mais tigrado, se é que eu posso dizer assim. Fora o equipamento de captura ali. Sério, está bem legal essa figura. Mas a gente também vai ter o Irritator. Olha aí que beleza. Um relançamento de novo aí, né? A gente tem o Irritator na linha Primatec. Teremos aí um Natino Trackers, que eu confesso que está muito melhor do que o da Primatec. Aí a coloração eu achei um pouco mais bonita. E sério, tem mudanças aí na cauda e no corpo que ficaram muito boas. A gente também terá um Ceratopsidio aí, o Regaliceratops. Que sério, está bem bonito na minha opinião. Curti bastante a escultura da figura. A gente também vai ter o Orco Raptor. Mais um Raptor aí para coleção. Sério, muito bonito também. Só achei estranho os braços e as pernas. E bom, teremos aí um novo Dilophosaurus da linha Strike and Tech. Ficou bem legal. Mais um da linha Strike and Tech, que é o Gigantospinosaurus. Uma figura aí que parece reutilização do Miragaia com outra figura. Sério, ficou bem bacaninha, mas sei lá, eu passaria. Temos aí o Strike and Tech Atroce Raptor. Um Atroce Raptor brasileiro, se é que posso dizer assim, né? Pelas cores que colocaram na figura. Achei legal, mas eu passava. Também teremos aí a Red Rex. Sério, pessoal, que figura linda. Série magnífica, na minha opinião. Ela terá ali um mecanismo da barriga que tira as figuras de dentro. Parecido com o Colossal e com a Rex de 93. E sério, simplesmente legal. A gente ainda está em dúvida se ela vai ser um Colossal ou se vai ser tamanho normal. A gente não tem ideia ainda. Mas dá para notar que o molde é de um Colossal. E bom, a gente percebeu que ela vai ser bem carinha. Ela vai estar custando 118 dólares. Uma facada. E sério, pessoal, também temos aí alguns Ramons confirmados aí para esse ano. Como, por exemplo, o Anquilosauro aí de Jurassic Park 3. Também teremos o Peter Anodon que aparece no final lá no filme Mundo Perdido. Sério, ambas as figuras estão muito bonitas. A gente vai ter também aí o Velociraptor de Jurassic Park 3. A gente vai ter o Robert Moodle. Sério, figuras simplesmente fantásticas. A gente também vai ter um pack aí, onde vai vir o Alan de Jurassic Park 3. Juntamente com a fêmea de Jurassic Park 3. Que está mil vezes melhor que a da linha Legacy. Sério, sensacional a figura. A gente também vai ter aí o Raider Arnold. Sério, está bem legal a figura. Só que eu passava essa figura. O que mais me interessou nessa linha, juntamente com o Raptor de Jurassic Park 3. E o Peter Anodon do Mundo Perdido. É simplesmente esse Pax Cephalossauro. Que eu achei bem legal aí. A série está bem bonita, na minha opinião. E bom, por enquanto, é só isso que temos. Alguns itens a gente já comentou em live aí com o pessoal. Essa live está privada por motivos pessoais. Mas bom, eu agradeço a você que assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho para não perder os futuros vídeos do canal. E não se esqueça de comentar qual foi sua figura favorita. As minhas figuras favoritas, com certeza, foi a Rex Hammond, juntamente com o Ford Explorer. São figuras que estão no topo da minha lista para eu pegar esse ano. Sério, são figuras que eu curti demais. E bom, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um forte abraço. Eu sou o Nujão e faço parte do canal Irmãos Jurássicos. Falou!